O presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, o vereador Jorge Felipe, cancelou a sessão plenária virtual desta terça-feira. O motivo foi a morte do ex-vereador Jorge João Silva, o Jorginho da SOS. Ele foi vítima da Covid-19. O ex-parlamentar foi vereador no Rio por três mandatos entre 2005 e 2016. No dia 13 de maio, ele se sentiu mal e passou por exames no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Jorginho da SOS estava com febre alta. Os exames confirmaram problemas nos pulmões e que ele tinha contraído o novo coronavírus. Foi medicado e encaminhado para casa para ficar em repouso. Neste período, ele gravou um vídeo falando sobre a sua saúde. Gostaria de dizer a vocês que eu achava que estava forte, mas não estou. Então, não facilita. Estou no repouso agora, me recolhi. Pouquinha coisa que melhora, mas a coisa não é fácil não. Se cuidem, usem álcool. Com saúde, tudo vai resolver na frente. Mas se você morrer, não vai resolver nada. Então, não tente fazer força para fazer nada. Cuide-se. Fique em casa. Depois melhora. Não custirem. Estou no repouso, espero em Deus. Daqui a pouco está bem. Mas fiquem em casa. Não dê condições dessa doença, esse vírus. Uma boa tarde a todos. Jorginho da SOS tinha grande atuação na zona norte do Rio, principalmente na área do Complexo do Alemão. Ele concorreu a uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa em 2018, mas não conseguiu se eleger. A morte do ex-vereador foi anunciada na página de René Silva, fundador do jornal A Voz da Comunidade, do Complexo do Alemão. Ele disse que o parlamentar passou mal na noite de segunda-feira, foi levado para o hospital e não resistiu. Na internet, o vereador Paulo Pinheiro destacou que Jorginho da SOS tinha grande atuação na área do Complexo do Alemão. O vereador Rafael Aluísio Freitas disse que estava arrasado com a notícia e que o Rio perdeu um pouco da sua graça. O prefeito Marcelo Crivella publicou na sua página em uma rede social uma nota lamentando o falecimento do ex-vereador. Marcelo Crivella disse que milhares de jovens se formaram nas universidades graças à luta de Jorginho da SOS para conseguir bolsas de estudo. No programa Ação Parlamentar da Rio TV Câmara, o ex-vereador também citou a educação como a sua principal área de atuação parlamentar. Eu ajudei a melhorar a área de educação. O Alemão hoje deve ser um dos complexos de comunidade que tem o maior número de universitários hoje. Numa homenagem a Jorginho da SOS, a Câmara dos Vereadores do Rio cancelou a sessão virtual programada para esta terça-feira. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que as medidas restritivas continuam pelos próximos sete dias. Durante a coletiva imprensa, o prefeito anunciou a extensão das medidas apesar da redução das curvas de contágio do novo coronavírus. No dia 18 venceu os sete dias daquele afastamento dos centros de bairros. Nós promovamos mais sete dias, então até o dia 25 de maio estão mantidas essas medidas. A esperança é que a gente caia de 0,039 para 0,01. Sempre tomando medidas, olhando para o horizonte com esperança, com fé. Já estamos chegando já, já, se Deus quiser, na volta das nossas atividades. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital de campanha do Rio Centro deve estar com todos os leitos abertos nos próximos dias. Ela disse que a contratação de profissionais da área é o maior desafio da atual gestão. A questão mais frágil disso é a contratação do médico. Eu tenho, em todas as oportunidades, pedido aos colegas médicos que venham exercer a sua tarefa maior de vida, que é cuidar e salvar vidas. Então, a rede privada enfrenta o mesmo problema. Eu tenho conversado com vários atores da rede privada, médicos de outras especialidades, sendo concentrados nesse momento, nesse cuidado aqui. E os senhores observaram, mais de 100 médicos vieram de hospitais de emergência. Eram cirurgiões, anestesiologistas, que no momento não estavam exercendo sua carga de trabalho plena. Da mesma forma, as organizações sociais e a empresa Rio Saúde estão disponibilizando pessoas para este contrato, e especificamente o contrato do Gazola, mas fora esses dois equipamentos, nós já abrimos centenas de leitos e destinamos a Covid em outras unidades. O prefeito disse que ainda não é possível precisar o fim das medidas restritivas. Essa volta depende basicamente de dois fatores. Um, é essa taxa, esse gráfico, essa curva que mede a velocidade de contaminação, cair bastante e termos leitos disponíveis. Hoje, na rede pública e na rede privada, não temos a quantidade de leitos que gostaríamos de ter. Caiu muito a demanda, mas os leitos ainda estão, de certa forma, ocupados, até porque o tratamento é longo. Nesta terça-feira, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, ligada ao governo do Estado, liberou R$ 1.970.000 para dois projetos de enfrentamento da Covid-19. O primeiro é o modelo de teste diagnóstico rápido para a doença, desenvolvido pela Fiocruz, com a finalidade de ajudar autoridades sanitárias a mapear com mais segurança o avanço do coronavírus na população. O outro vencedor foi do Programa de Engenharia Biomédica da Copa UFRJ, que desenvolveu um protótipo de ventilador pulmonar. O objetivo é fabricar um modelo mais barato que os similares no mercado e ajudar unidades com alta demanda em leitos de UTI. Empresários de todo o Brasil já começam a se movimentar para tentar atenuar o cenário econômico pós-pandemia. A Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a Abrap, lançou um aplicativo que disponibiliza vagas no varejo. Atualmente, o estado do Rio é o que oferece o maior número de vagas, mas a associação também trabalha para tentar melhorar a situação das empresas. A nossa associação é uma associação relativamente nova, ela tem dois anos, e ela tem como propósito exatamente ajudar as empresas a conseguir proteger a sua lucratividade. Na verdade, nós, dentro das ações que nós tomamos, nós protegemos e potencializamos o lucro da empresa. Porque não adianta nada o varejista ter uma ótima performance em venda, se ao final ele não consegue gerar caixa. E nós acreditamos, dentro das nossas ações, das nossas boas práticas, que as ações de prevenção podem garantir e proteger que uma empresa possa dar lucro ao final. E, obviamente, a perda do capital humano faz parte do nosso guarda-chuva, de preocupações e do campo que a gente tem que gerar os nossos resultados. Na medida que as pessoas vão perdendo o emprego, a gente tem que começar a ficar alerta para isso. E, obviamente, que parte do varejo se manteve operando como supermercado e farmácias, e parte dele, algo em torno de 60%, fechou, por não ser uma atividade essencial. E muita gente perdeu o emprego nesse momento. E a nossa associação, como não é uma associação de classe, porque nós temos ali todos os setores do varejo com seus representantes, nós percebemos, dentro das discussões dos nossos grupos, uma grande oportunidade de conectar esse varejo que está fechado, as pessoas que estão perdendo o emprego com o varejo que está aberto. E, a partir daí, então, a ideia de se criar essa plataforma, esse aplicativo, esse site, para conectar exatamente as pessoas que estão perdendo o emprego com as pessoas que estão contratando, surgiu aí essa mobilização toda, não só da Abrap, mas como outras 30 associações de varejo, como a Abra Farma, a Abra, as Mulheres do Varejo e a ABF. Então, é uma corrente do bem, exatamente, para poder conectar essas pessoas que estão perdendo o emprego com as empresas que estão, nesse momento, contratando. E como é que funciona o aplicativo? Bom, é uma plataforma muito simples. A gente quis, exatamente, aproveitar essa onda da mobilidade das pessoas utilizando quase tudo pelo celular. Então, nós criamos um site chamado vagasnovarejo.com.br para que a empresa possa colocar as suas vagas e as pessoas, através da sua loja virtual, do seu celular, fazer o download do aplicativo. Após esse download do aplicativo, as pessoas se cadastram, um cadastro muito simples, e ela consegue visualizar quais são as vagas da sua região. E, a partir daí, a pessoa pode se candidatar para uma ou mais vagas. E cabe, a partir desse momento, a empresa visualizar quais são os candidatos e entrar diretamente em contato com ele, para uma entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rio TV Câmara e até uma próxima oportunidade. A Prefeitura aplicou uma multa de R$ 60 milhões à construtora OAS pelas obras da Transcarioca, um legado da Olimpíada de 2016. A Transcarioca liga a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. De acordo com a Controladoria Geral do município, foram detectadas irregularidades nas obras do trecho entre o aeroporto e o bairro da Penha. Nós garantimos nesse processo toda a lisura e oportunidade para que essas empresas se defendam. Então, nesse primeiro processo, nós estamos hoje publicando dois tipos de sanção, que é uma multa pecuniária, a empresa OAS, e também uma outra sanção que a lei prevê, que é a publicação extraordinária desse ato de corrupção, em que a empresa, além de pagar a multa, ela vai precisar fazer a divulgação nos seus sites, em jornal de grande circulação, também no Diário Oficial do município, de ter sido punida por isso. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, outras empresas podem ser responsabilizadas por irregularidades nas contratações de obras. Os contratos da linha amarela são Himalaia de escândalos. Transolímpica, esse eu nunca vi. Tem alguma coisa maior do que Himalaia? Não, né? Mas eu acho que se tivesse, nós teremos que dar o nome aos problemas que temos na Transolímpica, também baseados nas delações. Eles vão ter que refazer alguma parte? Vão ter que refazer. Essa parte do refazimento de lajes que estão sendo menores, veja, por exemplo, o caso da Trans-Oeste. A Trans-Oeste é interessante, porque a calha que foi feita, ela está com muitos danos, toda quebrada. Então, os ônibus saem daquela calha e andam na velha. Um lugar com boa leitura e entretenimento. Essa é a sala de leitura virtual criada pela Secretaria Municipal de Educação, com acesso livre para pais, alunos e quem quiser se divertir sem sair de casa. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a gerente da sala de leitura, Carla Celestino. Carla Celestino, gerente da sala de leitura, eu quero já agradecer pela sua entrevista. Como surgiu a ideia de criar uma sala de leitura? As salas de leitura já fazem parte da história da rede, há mais de 15 anos. E com essa questão do isolamento social, a gente considerou importante estar levando para os nossos alunos, a princípio, a literatura. Já que eles não teriam como estar levando os livros do acervo da escola para casa. E a literatura apoia demais, até inclusive essa questão do sócio emocional, que a gente entendeu que eles iam estar precisando não somente de atividades, exercícios, com conteúdos escolares, curriculares, mas a literatura te apoia muito nisso, com relação aos seus medos, inseguranças, o distanciamento, a violência, tantas coisas. E a gente considerou importante abordar esses temas de uma forma mais suave, sutil, onde a criança ou o adolescente se sentisse mais à vontade. Carla, quem é que pode acessar essa sala de leitura virtual? Na verdade, a princípio, nós pensamos nos alunos, nossas crianças pequenas, nos jovens, nos adultos, mas, na verdade, qualquer pessoa interessada em literatura pode estar acessando, inclusive os desafios que a gente faz, que tem a contação, e a gente acaba pensando em alguns desafios até para estar refletindo, trabalhando esse sócio emocional, e aí a gente acaba imputindo um pouquinho dos nossos conteúdos também. Isso que eu ia te perguntar, o visitante que acessar a sala, que tipo de conteúdo ele vai encontrar? Sim, a Secretaria Municipal de Educação está com um aplicativo para todos os alunos e para o público em geral, que é o SME Carioca 2020. Ali você tem a sala de leitura, o ícone da sala de leitura, e ali dentro você encontra leituras cariocas, que são os desafios, que a gente pensa sempre numa reflexão, numa brincadeira, numa cruzadinha, que ele não precisa estar imprimindo, ele faz ou no caderno, ou então ele faz, reflete mesmo a questão da construção desse pensamento, desse raciocínio lógico, e aí ele encontra livros também que nós disponibilizamos através de uma parceria com a Fundação Educar de Pascoal, então tem ali livros de literatura para ele ler também uma leitura livre, e ele vai encontrar os vídeos no nosso canal do YouTube, que ele ouve a contação, só que ele não está com acesso ao livro impresso, e dali a gente gera os desafios e atividades. Carla Celestino, gerente da sala virtual da Secretaria Municipal de Educação, eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Eu também agradeço a oportunidade, não deixem de visitar o canal Sala de Leitura SME Carioca, curtam, aproveitam esse período em casa de isolamento para se aproximar bastante da leitura e da literatura, que vai ser fundamental, vai fazer uma diferença muito grande na aprendizagem de vocês. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL